Olá turma, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hum, que legal, bom saber. Lembre-se de quando estiverem sentadinhas para assistirem as nossas aulas de ter uma garrafinha de água para se manter hidratado. Apesar desses dias não estar tão quente, nós precisamos continuar bebendo a água para ficar com o corpo hidratado e cheio de saúde, tá bom? Então vamos para a nossa aula. Aula número 43, dia 12 de maio, uma quarta-feira. A área é linguagem e o tema é texto instrucional imagético e nós vamos continuar com aquele texto que nos ensina como fazer muitas coisas legais. O nosso calendário, como você já sabe. Os dias estão correndo. Hoje já é quarta, dia 12. Estamos quase na metade do mês de maio. Olha como o tempo passou rápido, não é verdade? Recordando? Recordando que, Pró? A última aula. As características do texto instrucional. Você lembra quais são essas características? É um texto informativo, com frases curtas, claras e objetivas. Possui comandos simples para orientar, criar ou realizar algo. É organizado em sequência por números ou letras que devem ser seguidas à risca. Serve para ensinar ou informar algo. Lembrou? Isso mesmo. Esse é o nosso texto instrucional. Receitas culinárias ou não culinárias, regras de um jogo, bula de remédio. Nós temos os manuais de instruções gerais, rótulos dos produtos, manual de medida preventiva. Ou seja, qualquer texto que ensine, explique, explique, oriente e conduza o leitor, que somos nós que estamos lendo, de forma clara, objetiva e sequenciada na realização de algo. A gente tem, ó, que ficar esperto. Mas os textos podem ser verbais e não verbais. Eu nunca ouvi isso. Por isso que nós estamos em aula. Onde mais a gente pode descobrir coisas novas, interessantes, que servem para a vida toda da gente e principalmente para adquirir conhecimento? Nas aulas. A gente só não pode estar na escola. Mas as aulas estão sendo ministradas para vocês, para a gente não perder, ó, nadinha de conhecimento. Então, o que são textos verbais? Os textos verbais, eles usam palavras. Pode ter uma imagem, uma figurinha, uma foto, ser bem colorido. Mas a informação, a mensagem dos textos não verbais são transmitidas pelo poder das palavras. São as palavras que nos transmitem a informação, um relato, um conto, uma história. Mas não existe só este. Existem os não verbais que a mensagem e a informação é transmitida usando as imagens. Muitas das vezes, você está passando pela rua, num corredor e vê uma imagem. Ali você já sabe se é banheiro masculino ou feminino, se tem escada, saída de incêndio, um extintor. Não é verdade? Então, não precisou das palavras. Nos textos verbais, a gente precisa das palavras. E nos textos não verbais, a gente precisa das imagens. Olha só. A campanha contra a dengue. Esse texto é um texto verbal. Tem desenho? Claro que tem desenho. Mas a informação está nas palavras. Combateu a Édice, a Egipte, uma obrigação de todos nós. Grande mutirão contra a dengue. Mesmo tendo a figurinha ali, barrando o mosquito da dengue, precisou ter as palavras. Esse é um texto verbal. Esse texto, a pró, não é texto, não tem palavras. pois é um texto, sim, só que é um texto não verbal. Pela imagem, você já vê que ali é proibido ter o mosquito da dengue. Então, se tem aquele desenho, com certeza, as pessoas ali higienizam o ambiente, não deixa pneu, à toa, vira as garrafas, faz a coleta do lixo certinho, certinho, porque dengue está proibido de existir naquele lugar. Agora, a campanha contra o COVID. Olha só, todos contra o coronavírus. Esse texto tem a imagem? Tem a imagem. Mas onde está a força? No desenho ou na palavra? Isso, essa mensagem está sendo transmitida pela palavra. Esse é um texto verbal. E agora? Ela está com um jalequinho igual da pró, o desenho. Então, o que acontece? As pessoas ali estão combatendo com espada e escudo. O coronavírus passa a mesma informação. Ali nós temos um menino e uma menina protegidos e armados no combate contra o coronavírus. Ou seja, todos contra o coronavírus. A mesma informação, a mesma mensagem, mas transmitida por textos diferentes. Um verbal e o outro não verbal. Olha só, plaquinha de porta de banheiro. Sanitário feminino, sanitário masculino. Além de ter a palavra, a expressão lá, banheiro feminino, banheiro masculino, sanitário feminino, sanitário masculino, ainda está separada por cores e ainda tem os desenhos para fazer a referência que um é para as meninas e o outro para os meninos. Certo? Pois, mas aqui, nessas plaquinhas, nem a cor e nem os desenhos tem tanta importância quanto as frases escritas. onde você vê essas plaquinhas? Esse bonequinho azul e essa bonequinha vermelha? Portas de banheiro para a Elida. Justamente. Precisa ter alguma coisa escrita? Não precisa. Onde a gente vê essa plaquinha? A criança pode ter três aninhos, quatro aninhos. Quando ela vê, ela já sabe que é um banheiro. Por quê? Porque na escola também tem essas plaquinhas e as crianças desde pequenininhas são ensinadas a observar as imagens. Ler é muito legal, mas a gente precisa aprender a ler tudo. Ler as palavras e ler as imagens também. No texto não verbal, a imagem diz tudo. Se a prof fizer assim para vocês, eu o que isso significa? Se a prof fizer assim para vocês, ou se fizer assim, para a Elida, eu precisei fazer falar algo diferente para que você entendesse que isso aqui, ó, é está pedindo silêncio, que assim está joia e que assim está mal. Então, os gestos também fazem parte da nossa linguagem não verbal. Entendeu, gente? As imagens, os gestos, ó, onde você vê isso aqui, né, geralmente a mãozinha lá do like, né, vocês gostam? Então, isso aqui é uma mensagem. quando você faz uma postagem e a pessoa chega lá e clica, ó, você fica contente, né, porque alguém, ó, disse que está gostando, mesmo sem escrever um texto para você. Mas quando a pessoa clica assim, aí você fica, ó, Orlando, não gostou da minha publicação. Não é verdade? Ele não precisou escrever muita coisa, ele só precisou clicar na imagem de positivo ou na imagem de negativo. Presta atenção, vocês conhecem, vocês já viram esses tipos de placa de trânsito? Quando a gente vai fazer uma viagem, essas placas verdes, elas mostram coisas importantes. A distância para as cidades, que sentido você deve ir, direita, esquerda, seguir em frente, fazer o retorno. Mas não tem nada disso escrito. Tem um nome, e um número e a seta. Pronto, é o suficiente. Aqui também, olha só. Mas, e essas? A maioria das placas de trânsito não precisa ter absolutamente nada escrito. Por quê? Porque quando você vê essa plaquinha com um objeto no meio de três cores, vermelho, amarelo e verde, na sua mente, você já sabe, ali tem um semáforo. Quando você vê essa plaquinha com a seta virada para o lado esquerdo, você já sabe, tem que virar à esquerda, ou à direita, ou seguir em frente. Viu? A gente convive com os textos não verbais o tempo todo. outros sinais. A placa de pare e proelida tem o nome escrito. Tem o nome escrito, sim. Muito bem. Ela chama bastante atenção. Não chama? Pois é. A placa de pare é uma das placas de trânsito que tem algo escrito. Mas não é uma frase enorme. É uma palavra dentro de uma placa vermelha chamando atenção. Mas a maioria observem as outras imagens. Tem algo escrito? Não, não tem. Olha, um sinal parecido com o que a proelida fez. Imita ele aí. Aonde nós vemos esta placa, esse texto não verbal? Nos consultórios, nos hospitais, nas clínicas. Não é verdade? Muito bem. E esse sinal está pedindo silêncio. Isso mesmo. A gente precisa fazer silêncio em determinados ambientes. E como a enfermeira ou a recepcionista não pode gritar com você bem assim, silêncio, gente. A imagem, ó, faz a gente entender que ali precisa do silêncio. Essa imagem todo mundo conhece, todo mundo gosta. Essa imagem simboliza, transmite, diz pra gente que ali tem o que? Isso mesmo. Tem Wi-Fi livre. E quem que não gosta de um Wi-Fi distribuído gratuitamente? Ai, ai. e essa placa, gente? Vocês já viram essa placa? Essa placa amarela é pra pessoa ter cuidado e prestar atenção. Essa placa é encontrada em praias onde existe ataque de tubarão ou aonde o tubarão está passeando em um período do ano. Numa determinada estação do ano, os tubarões vão até essa praia. Então, a cidade lá, os governantes colocam essa placa nos lugares onde é comum encontrar o tubarão. Massinha caseira. Olha só. Um texto escrito, um texto verbal. Ai, que macarrão lindo, gente. Olha só. Aqui a gente tem a imagem. Mas só por essa imagem você conseguiria fazer? Não. De jeito nenhum. Precisa do texto. Então, os textos verbais precisam das imagens pra ficarem mais divertidos, mais atrativos, pra gente ficar com gosto na leitura. Mas existem textos que não precisam ter tantas palavras. Uma receita. A receita tem título, a receita tem ingredientes, a receita tem modo de preparo e é opcional. Gente, opcional é aquilo que pode ou não estar no texto. às vezes a gente vai fazer uma pesquisa de uma receita e só tem esses três principais. O título, os ingredientes e o modo de preparo. E às vezes não é obrigado pode ter a variação da receita, a substituição de ingredientes, a quantidade de porções que aquela receita rende e o tempo de cozimento. Então, essas coisas não são obrigadas a ter na receita. Coloca quem quer, porque a estrutura do texto receita é essa, o título, os ingredientes e o modo de preparo. E o nosso sim, se deliciando com o piquete. Qual é a função do texto instrucional? O texto instrucional que a gente está estudando desde a última aula, ele serve para passar uma informação para a gente, para ensinar, para orientar, para ensinar a gente fazer uma coisa, executar uma ação, como ligar um material eletrônico, todas essas coisas. Então, o texto instrucional, ele dá uma informação com comandos para a gente realizar, para no final, dar tudo certo. e qual seria a função da receita? Para que serve uma receita? Para ensinar alguém como preparar um alimento ou algo que envolva alguns ingredientes específicos. Porque existe receita de coisas que a gente pode comer e existem receitas de coisas que a gente não pode comer. Brigadeiro é uma receita culinária, mas massinha de modelar não é uma receita culinária. Apesar da gente usar ingredientes da cozinha, a gente não pode comer. De xarope caseiro, quando a criança está gripada, a vovó, a mamãe, a tia sabe fazer um lambedor, faz aquele xarope caseiro. É uma receita medicinal. e também existe receita de fazer tinta escolar. A tinta guache que a gente usa tem possibilidade de fazer com produtos que nós temos em casa, mas ela não é comestível. A estrutura, como é feito esse texto, o que que tem? Eu quero fazer uma receita porque minha mãe faz um bolo muito gostoso e eu quero colocar no papel. Aí você precisa estar atento. Que geralmente está dividido em duas partes. A parte dos ingredientes e a parte do preparo. Mas toda receita tem que ter o título. E uma curiosidade, viu? Tem medidas, as medidas de capacidade, de litro, de quilo, que geralmente mudam. A gente pode usar assim, um copo, uma colher, ou a gente também pode usar 200 gramas, 100 ml. Isso vai depender de quem vai escrever a receita. Agora nós vamos praticar um pouquinho o que vimos sobre as receitas. Olha o texto, uma salada de fruta. Só que a gente não vai trabalhar fazendo salada de fruta, não. A gente falou que o texto instrucional passa uma informação. Qual seria a informação que esse texto instrucional está dando para a gente? Isso, muito bem. Como fazer uma salada. E esse texto instrucional? É que tipo? Isso, a receita. Qual é o título? Salada de fruta. Qual é a primeira parte desse texto instrucional? Os ingredientes. E qual é a segunda? O modo de preparo. Olha a estrutura aí, bonitinha. aqui, a mesma coisa. Agora, essas duas receitas, a PRO bagunçou todinha. Olha o que a PRO fez com a receita. Eu cortei a receita para ver se você consegue identificar qual é a primeira parte, qual é a segunda parte e quem é o título. E aí, qual é a primeira parte do texto instrucional, no caso da salada de fruta, que é a receita? Qual é a primeira parte? Isso, meu amor. A primeira parte é o título. Aquela parte que fica destacada bem em cima e que quando a gente lê, a gente já sabe o que vai acontecer. A segunda parte, não é estrutura, são os ingredientes que a gente precisa separar para poder produzir o nosso material, que nesse caso vai ser uma deliciosa salada. E por último, o modo de fazer. Título, primeira parte e segunda parte. Viu? Quando você quiser anotar as receitinhas, que a vovó, que a tia, que a sua mãe, tem muito homem que sabe cozinhar, né gente? Quando vocês quiserem anotar para quando tiverem maior, fazer sozinho, lembra da estrutura. Título, primeira parte e a segunda parte. Olha o que a pró fez com a outra receita. Eu cortei todinha. Vamos montá-la? Qual seria o título dessa receita? Isso, brigadeiro. E a primeira parte? Os ingredientes. E a pró pegou o modo de preparo, o jeito de fazer e cortou em três pedacinhos. você consegue olhando para a telinha dizer qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o último? Todo mundo aqui já viu como é que faz um brigadeiro? Primeiro, a gente leva os ingredientes numa panela para o fogo e mexe sem parar. Olha aí no texto quem vai ser a primeira. Isso, muito bem. Depois que a gente mexe sem parar, a gente já vai enrolar os brigadeiros ou a gente tem que esperar esfriar? Hum, muito bem, então. Fundo da panela, despeja numa assadeira untada e deixa descansar até esfriar. E por último, enrole o brigadeiro com as mãos untadas. E depois é só saborear o seu brigadeiro. Os textos verbais eles têm, eles necessitam, eles precisam que a gente coloque palavras para eles transmitirem a mensagem. Nós vamos agora ver umas imagens e vamos transformar em textos verbais. Por exemplo, quando a pró fez isso para você, a pró pediu para você dizer o que era, certo? então, você me disse que isso era silêncio. E esse, lembra? E esse? A mesma coisa nós vamos fazer agora. A pró vai colocar umas imagens e nós vamos transformar os textos não verbais, que são os textos imagéticos, aqueles que só têm imagem, em textos verbais que precisam de palavras. o que você está vendo aí são itens de uma receita. Aqui em cima nós temos o resultado de tudo isso aqui. Que título você daria para esta imagem? Isso, um bolo de milho. E o que mais você faria? Ah, faria uma lista de ingredientes? E quais seriam os ingredientes que você colocaria ali? Qual seria o nome dos ingredientes? Ah, ovos, uma xícara de milho, muito bem, uma xícara de farinha de trigo, duas colheres de manteiga, meia xícara de açúcar, uma caixa de creme de leite, muito bem. Você viu como é fácil? A gente viu as imagens e nós transformamos um texto não verbal num texto verbal. E ainda temos um modo de preparar. Vai bater tudo no liquidificador, colocar numa forma untada e levar ao fogo médio e assar até dourar. E você pode fazer isso como uma brincadeira, sabia? Você pode fazer um monte de desenho em casa e pedir para alguém transformar num texto os desenhos que você mostrou para ela. Olha só, outro texto somente de imagens. E agora vamos trabalhar com panqueca de banana. Quais são os ingredientes aí que você está vendo? três ovos, duas bananas amassadas, uma xícara de farinha de trigo, duas colheres de manteiga, meia xícara de açúcar e aí você vai fazer o modo de preparo. Viu como é fácil? Não tem bicho de sete cabeças. O texto verbal pode ser construído a partir das imagens que você está observando. E isso não é só com receita, isso é com qualquer outra coisa. A gente pode pegar uma adivinha, uma parlenda, nós podemos utilizar imagens tanto para transformar o texto verbal num texto não verbal, como a Pró fez aqui. Eu já sabia a receita e só coloquei as figurinhas para você fazer o contrário. A Pró pegou um texto verbal, transformou em não verbal. E agora junto com a Pró Hélida você fez o contrário. Nós transformamos imagens em palavras. Ó, muito bem, vocês conseguiram. E isso é muito legal, você vai aprender, depois que você aprender, você vai fazer isso em todo lugar. agora que vocês já sabem preparar uma receita a partir de um texto não verbal. Você conseguiria fazer esta receita que a Pró colocou as imagens? Hum, muito bem. Então, agora vocês já sabem que precisam prestar bastante atenção nas palavras e nas imagens. Porque as imagens também transmitem uma informação importante sobre algo a ser feito por nós ou a ser criado ou uma instrução. principalmente quando você estiver em locais novos que você nunca foi, dá uma olhadinha na área toda e tentem identificar as plaquinhas. As plaquinhas com as imagens vão dizer para você onde é a saída, onde é o banheiro, se tem escada, se tem lugar para cadeirante. Viu? Criança esperta, a gente tem que olhar tudo a nossa volta. Até a próxima aula!